Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, hoje é dia de superquartre. O mercado aguarda a divulgação das decisões de juros no Brasil e também nos Estados Unidos. Por aqui o consenso é de que o Copom decida pelo corte de 0,50 ponto percentual na Selic, que passaria para 12,25%. Os analistas acompanham agora o cenário fiscal brasileiro e o aumento expressivo dos juros de longo prazo dos Estados Unidos. Esses fatores elevam as incertezas no ambiente macroeconômico e pressionam ativos financeiros. Enquanto isso, nos Estados Unidos também serão divulgados indicadores importantes de emprego e atividade. Mesmo assim, eles não devem alterar a aposta, que já é unânime, de manutenção do juro americano na faixa de 5,25% a 5,5%. Para além do resultado em si, o mercado aguarda a fala do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell. Os analistas vão tentar obter pistas da reunião para a reunião do Fed já de setembro nessa fala do Powell. Falando de bolsa, em Nova Iorque, os futuros americanos operam em baixa, com a expectativa por essa decisão dos juros. Por lá, as principais bolsas encerraram outubro no vermelho. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única, repercutindo o anúncio de balanços corporativos e a expectativa de uma decisão de juros nos Estados Unidos. Na China, a atividade industrial contraiu inesperadamente outubro, segundo uma pesquisa privada. Esse resultado levantou questões sobre o estado da frágil recuperação econômica do país. E olha só, São Paulo terá uma cidade sustentável para 30 mil pessoas. O empreendimento na zona norte da capital paulista conta com um investimento de 2 bilhões de reais e deve ficar pronto em 2025. O CEO da MRV e COA, Eduardo Fischer, ele explica melhor como essa cidade vai funcionar. Veja só. Esse projeto é um projeto maior da nossa história, dentro de uma área única em São Paulo, dentro da cidade, no meio urbano, de 1 milhão e 700 mil metros quadrados, desses 750 mil dedicados a áreas verdes. Então, uma concepção de lazer, de comodidade, de segurança, únicos na cidade de São Paulo. Isso nasceu há mais de 10 anos atrás, quando a concepção inicial do projeto começou. Então, ao longo dessa mais de uma década, esse desenvolvimento foi acontecendo sempre com esse olhar de aproveitar o máximo dessa área única que a gente tem em São Paulo para fazer não só um empreendimento maravilhoso, mas uma nova forma de olhar a urbanização na capital. Esse foi o CNN Mercado, mas eu volto às 5h para o meio-dia com mais atualizações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto